É uma marca pessoal, senão não tem graça. É, eu gosto, porque fica descontraído, né? Ok, então, nós queríamos acolher a todos os nossos cursistas que estão chegando na sala, que estão obedecendo aí o nosso convite, o nosso chamado para esse momento de celebração, da primeira etapa de conclusão do nosso curso, de capacitação para os nossos professores. Nós escutamos durante algum tempo, nesses últimos meses, várias falas de pessoas importantes, pensadores, formadores de opinião, onde nos orientavam que um dos verbos que nós deveríamos conjugar durante esse período de isolamento social era a cooperação, era cooperar. E foi o que nós fizemos durante esse último período, quando nós resolvemos convidar os nossos professores, coordenadores do curso de informática, de rede de computadores, e os nossos professores lotados no laboratório de informática das nossas escolas de educação profissional, da 38, aqui no Marquinhos de Patricé, para que eles pudessem nos ajudar na capacitação dos nossos colegas que precisavam utilizar as ferramentas Google para melhor desenvolver as suas estratégias e metodologias no estudo remoto. É claro que, no primeiro momento, quando nós convidamos, nenhum foi contra a nossa iniciativa, ao contrário, a solidariedade reinou nesse convite, e nós chegamos aqui à conclusão da primeira etapa. Não é o final, é apenas a conclusão da primeira etapa, e, durante todo esse percurso, nós tivemos pessoas que nós precisamos fazer uma fala de agradecimento. Primeiro, nós queríamos agradecer a professora Cláudia, que é a orientadora da CEDEA, que abraçou a proposta, que fez a mobilização junto com o gabinete da Crédito 8, e, de forma muito especial, a professora Hilda, que recebeu com muito agrado essa demanda e coordenou o grupo de professores que se dispôs a capacitar os seus colegas. E aí, de forma mais especial ainda, agradecer a cada professor formador e dividir o que cooperou, o que esperançou, o que teve paciência, que, mesmo depois do seu horário de trabalho, foi lá, montou a sua sala, teve paciência e ajudou na formação dos nossos professores, dos seus colegas, por entendermos que nós temos uma rede. E isso mostra que nós estamos nos ressignificando, nos fortalecendo e, ainda mais, trabalhando em rede. Isso é muito importante, muito importante. E aí chega, para coroar esse nosso momento, o nosso SED, o nosso Centro de Educação à distância, que veio certificar essa primeira etapa, que entendeu a nossa proposta, e aí a nossa proposta, ela vem para subsidiar as propostas que já existem a nível estadual, comandada pelo SED, pois nós sabemos das inúmeras demandas, e aí a ideia era fortalecer, era desmentrar, e se sentir acolhido e apoiado pelo SED. E aí nós chegamos agora, professores, a essa etapa, com os nossos convidados muito especiais, que irão nos falar um pouco mais sobre a utilização das tecnologias, das políticas públicas e estaduais. Aqui eu gostaria de acolher a professora Wagner Lima, que é coordenadora do SED, que tem sede em Sobral, e que é responsável por todo esse movimento tecnológico da educação remota, nesse período de isolamento social. E a professora Karine Pinheiro, que vai também aqui nos colocar um pouco do uso das tecnologias, se eu não me engano, até onde eu sei, que faz parte da sua pesquisa, faz parte aí do seu objeto de trabalho, que faz parte aí do seu histórico enquanto pesquisadora. e será mediado pela professora Cláudia Assis. Então, nós vamos estar na sala também mais dois colegas que irão receber virtualmente o certificado do SED. Isso é inédito, vai ser muito bacana, vai ser uma dinâmica muito bacana. Então, sejam muito bem-vindos. E eu espero que nós possamos, Wagner, continuar a nossa parceria. O nosso propósito é dar mais um passo, é agora convidar os nossos professores do curso de segurança do trabalho da EPD Neuta Teixeira em Palmaço, já começando uma experiência de capacitação com os nossos servidores, principalmente com os manipuladores de alimento, uma possível retomada das aulas híbridas, das aulas presenciais. Então, esse é o nosso propósito, essa é a nossa ideia. não é fazer algo desassociado da política estadual, mas é fortalecer a nossa rede nesse espírito de cooperação. Então, muito obrigado a todos os diretores das escolas de educação profissional que aceitaram o nosso convite, mobilizaram as suas equipes, os nossos professores formadores. Então, vamos aproveitar esse momento. É com vocês, tá? É com vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas. Karim e Wagner aqui à Crede 8. Aqui é um espaço de cooperação, aqui é um espaço de aprendizagem, tá? Estou muito feliz em tê-las aqui conosco no Marcio de Baturité. Do sertão a terra, do frio ao calor, aqui o que emana muito é amor dedicado à educação, tá? Um forte abraço, vou deixar vocês na sala e vou acompanhar lá pelo YouTube. Beijo no coração de vocês. Muito obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Jean-Pierre, né? Então, é com esse entusiasmo do professor Jean-Pierre, que é o coordenador da Crede 8, é com todo esse entusiasmo e com todo esse calor humano, esse empreendedorismo, que o Jean-Pierre é, acima de tudo, um grande empreendedor, pode ter certeza, que a gente dá continuidade a essa sala planejada para hoje, uma sala realmente muito especial que nos enche de alegria, porque nós estamos fortalecendo redes, e nós estamos agregando novas pessoas nessa grande rede, que é a educação pública do estado do Ceará. E nesse momento, né, que a gente pensou uma aula de encerramento da formação do Google Sala de Aula, é uma mini-aula, e a gente, e também é um momento de certificação, e a gente pensou em contribuir com essa sala duas pessoas valorosas que trabalham na área da tecnologia e da informação. Jean-Pierre já citou o nome delas, de onde elas vêm, mas eu vou apresentar rapidinho, né, um pouco do currículo de cada uma delas. Então, a princípio, nós temos a nossa professora Wagner Lima, ela é doutora de educação pela Universidade Federal da Paraíba, não é isso? É isso. E ela é a coordenadora da formação docente e educação da SEDUC, e ela tem uma vivência muito grande na área de tecnologia, da informação, tem um vínculo com a Universidade do Minho, com o professor Bento, que é aquele grande colaborador, né, da formação de muitos professores do Estado do Ceará. E a Wagner, como coordenadora desse centro de formação, ela vai nos trazer, a princípio, um panorama geral de como é que funciona essa formação docente oferecida pela Secretaria de Educação do Estado, e, em seguida, a professora Karine, ela vai também assumir a sua fala para nos trazer um pouco essa formação pedagógica a partir das tecnologias da informação, que, com a temática, o que é aprender mesmo em rede? E quais são os desafios do professor co-empreendedor? Então, nesse momento, a gente acolhe a cada um de vocês, educadores, educadoras, técnicos da Crede, companheiros da UMIU, que também estão aí, e a gente fica feliz com a presença de todos vocês, e vamos aproveitar a nossa noite, que ela é formativa, mas ela também é celebrativa. Boa noite, Wagner. Boa noite. Eu quero iniciar agradecendo o convite e agradecendo, sobretudo, a oportunidade de aprender em rede, né? A perspectiva da aprendizagem em rede não é nova, na verdade é a base para a aprendizagem, mesmo a aprendizagem em rede, ela acontece desde os povos originários, né? Sempre é uma rede de aprendizagem colaborativa, é uma rede de aprendizagem do conhecimento, do repasse das tradições. Então, essa aprendizagem, ela acontece numa rede, numa rede de relações dentro de um segmento. Então, aprender em rede é a base para a construção da aprendizagem, é onde a aprendizagem se constrói. E nesse momento, claro que o advento aí das tecnologias dá mais evidência ao uso de outras redes, e hoje nós temos diferentes redes, redes de aprendizagem, redes de colaboração do conhecimento, muito nessa perspectiva do desenvolvimento das competências digitais para a docência, para a vida, da aprendizagem ao longo da vida. E nesse momento que foi imposto, né, a todos nós, não só nós educadores, mas o mundo como um todo, ao isolamento social, nós construímos diferentes redes. e trazendo para o nosso cotidiano, o cotidiano da nossa rede estadual de ensino da Secretaria da Educação do Estado do Ceará, nós construímos redes colaborativas de conhecimento para este momento, neste momento, para além das redes de colaboração de aprendizagem que nós já tínhamos. Então, a Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância já desenvolvia algumas redes de colaboração do conhecimento, como o Programa de Formação Docente, de formação continuada de professores e os itinerários formativos, que hoje está em andamento, tem quatro itinerários formativos em andamento. Nós temos essa iniciativa acontecendo desde 2018, 2019, e agora essas turmas que estão em andamento. essas turmas, elas constituem em redes de aprendizagem. E essas redes colaborativas de aprendizagem, elas acontecem, acontecem no âmbito da escola, no âmbito das regionais e no âmbito estadual. São diferentes níveis, né, diferentes perfis de colaboração dentro dessa rede de aprendizagem. Uma outra rede de aprendizagem que se constituiu mesmo antes do isolamento social foi o Foco na Aprendizagem. O Foco na Aprendizagem, ele reúne um conjunto de professores de matemática, de professores de língua portuguesa, e se constitui também uma rede de colaboração de aprendizagem. Nós também temos no ambiente virtual de aprendizagem do SED, no AvaSED, uma socialização das experiências, uma socialização do conhecimento, um compartilhamento de aprendizagem. E isso é aprender em rede. Para além, e aí desse, para além das ofertas já existentes, nós temos o Enem na rede, que é um objeto, uma plataforma que possibilita a aprendizagem, e aí já tem o duplo sentido de ser Enem na rede, por estar na rede, e por ser uma plataforma cearense. Então, nós, cearense, gostamos, e é muito bom uma leitura ali deitada na nossa redinha, né? Nós trazemos aí essa tradição dos nossos ancestrais, dos nossos povos originários e da nossa constituição histórica. E, para este momento, a gente cabe destacar, e eu gostaria de chamar a atenção, nós tivemos, até o momento, importantes colaborações. A Karine está mostrando a página, eu ia mostrar. Pronto, aí, pode subir um pouco mais. Essa é a nossa página do Centro de Educação à Distância, da Coordenadoria de Formação do Centro de Educação à Distância. E nós temos a Conexão Seduc. O Conexão Seduc está possibilitando a aprendizagem colaborativa em rede e, sobretudo, dando visibilidade à produção dos nossos professores, dos nossos professores da Rede Pública Estadual de Ensino, e a socialização das aprendizagens dos nossos estudantes. Então, esse tem sido um espaço de compartilhamento de aprendizagem em rede. E nós temos uma organização dentro desse espaço virtual que estará aí. Nós temos programações diferentes semana a semana e tem uma metodologia de trabalho. Nós temos, na segunda-feira, nós temos live-aulas, que são aulas direcionadas para o conteúdo do Enem, muito direcionadas para os nossos estudantes. Nós temos, na terça-feira, a live-aula, que na segunda acontece às 16 horas. Ela vai para o horário das duas horas da tarde e às 16 horas nós temos uma webinar, que na terça-feira trazemos especialistas externos à rede pública estadual de ensino ou mesmo da própria rede para contribuir com as reflexões pertinentes ao nosso fazer educacional. Na quarta-feira, à tarde, nós dedicamos aos colóquios temáticos. E os colóquios temáticos, eles acontecem como um círculo de diálogos e compartilhamento de experiências entre especialistas, convidados e os nossos professores apresentando as suas experiências, tanto de ensino nesse momento, como os estudantes compartilham os seus estudos, as experiências de estudos nesse momento de isolamento, mas também outras experiências de outros momentos, antes desse isolamento social e desse uso intensivo das ferramentas digitais aí para a docência. Nós também tivemos algumas contribuições externas nesses colóquios temáticos, contribuições importantes de convidados que vieram discutir conosco as temáticas pertinentes à educação, como eu falei anteriormente. Na quinta-feira, nós temos live aula, a partir da próxima semana, nós vamos ter a contribuição da Copem, que é a nossa vertente de cooperação entre Estado e Município, na segunda, duas horas da tarde, e na quinta-feira, duas horas da tarde também. Na sexta-feira, nós temos a live aula para os nossos estudantes, sempre com a contribuição dos professores da nossa rede que estão contribuindo voluntariamente com esse momento, e às 16 horas, nós já temos o hábito desde o início de maio de ter a contribuição do nosso secretário do Ensino Médio e Educação Profissional, o professor Roger Smentes, onde ele recebe especialistas também e também os nossos professores, gestores e estudantes para dialogar sobre as nossas práticas educacionais. Então, são diálogos educacionais que acontecem no final da tarde de sexta-feira. E são diálogos maravilhosos, onde há um compartilhamento de experiências bastante interessante. Nós temos iniciativas de formação que acontecem com ofertas de curso também na nossa plataforma, no Avacete, com divulgação nas nossas páginas, e temos aí uma organização futura para a oferta de um novo itinerário formativo, porque esses itinerários formativos que estão em andamento, eles vão até o final de agosto, até meados de agosto, e concluindo esses itinerários formativos, nós vamos ter um novo itinerário formativo condizente para a nossa preparação para a retomada das atividades híbridas, entre presencial e a distância entre o ensino remoto e o presencial, estamos nos preparando para isso. Então, nós vamos ter o desenvolvimento de um itinerário formativo chamado Competências Digitais para a Docência, com a composição de três cursos com orientações diferentes, esses cursos, atendendo, aí a matriz de competências para a formação, a matriz de competências digitais para a formação de professores, tanto mobilizadas no âmbito internacional, como, e pela Unesco e por outros países, e nós vamos trabalhar a partir da sistematização de uma matriz muito adequada à realidade brasileira. Bem, a Karine, eu pedi para ela colocar um pouco como está organizado a nossa programação dessa semana. Esta semana, que nós já estamos aqui chegando ao final, amanhã, já teremos, a nossa atividade de encerramento no final da tarde, com o professor Roger Esmendes, recebendo para os diálogos educacionais sobre as competências socioemocionais e as iniciativas pedagógicas da Seduc. Então, aí é um quadro das nossas, da nossa programação do Conexão Seduc. O Conexão Seduc está sendo um momento, um espaço virtual muito importante de compartilhamento de experiências, de troca de aprendizagem, dessa aprendizagem colaborativa em rede. Eu não quero me estender muito mais, até porque tem a aula, a professora Karine vai dar a aula e temos a certificação. Contudo, quero encerrar dizendo que a Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância está à disposição para fazer iniciativas de formação como esta, em que a Coordenadoria Regional mobilizou, a Coordenadoria Regional fez uma parceria, mas que tomou conta de toda a iniciativa com muita autonomia e com muito protagonismo também. Então, eu agradeço o espaço, agradeço, sobretudo, a oportunidade de poder colaborar e, sobretudo, aprender, porque nós estamos aqui para aprender, aprender sempre, aprender ao longo da vida. Então, essa é, essa é, assim, o grande desejo da Vagna enquanto educadora, está permanentemente aprendendo. Muito obrigada. Fantástico, Vagna, a gente é que agradece, né, e para você que está entrando agora, nós estamos, nesse momento, escutando, ouvindo, a professora Vagna Lima, que ela é coordenadora da Formação Docente e Educação à Distância da SEDUC, e ela acaba de relatar para nós uma gama de ações, de cursos formativos, que a SEDUC, através do SEDE, disponibiliza para os nossos educandos da rede pública estadual, né, dos nossos educadores da rede pública estadual. E aí, se você tiver alguma pergunta sobre o SEDE, no chat você faz a pergunta e, posteriormente, após a fala da Karine, a gente traz essas discussões, cinco minutinhos para a gente discutir, tá? Mas aí a gente já vê essa abertura do SEDE que atendeu o nosso convite, valorizou o protagonismo da CREDI e está aqui endossando e fortalecendo essa iniciativa. Então, nós é que agradecemos, Wagner, foi muito fabuloso esse seu momento, dando visibilidade à potencialidade do SEDE para nós educadores. E, continuando com o SEDE, né, nós estamos trazendo também em técnica do SEDE, da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, que é a professora Karina Pinheiro, ela que é doutora em Tecnologia da Educação pela Universidade do Minho e é uma grande colaboradora, sempre disponível, acho que o viés da Wagner passa por todos os seus profissionais, né, está sempre muito disponível para contribuir com esses processos formativos. é isso que a gente acha interessante, eles vibram com essas iniciativas, isso é tão legal porque você se sente fortalecido e a gente se sente motivado, né, Crede Hoje se sente motivada para protagonizar outros momentos, porque a acolhida de vocês é muito boa, é muito legal, é um crescimento em rede, com certeza, tá? Então, como nós não podemos nos demorar, nós vamos, nós ainda temos um momento da certificação, nós temos muitos aí cursistas esperando também por esse momento, e aí a gente pensou em trazer para encerrar como se fosse a aula final, tem aquela aula da despedida, né? Então, essa aula da despedida desse primeiro momento, nós trouxemos a professora Karine, que vai trazer um tema super gostoso para a gente, nós vamos passear com ela nessa temática, o que é mesmo aprender em rede? Todos nós estamos sendo desafiados a nos aprofundar nesse tema, né? E quais são os desafios do professor co-empreendedor? Dialogando com essa formação nossa, que é colaborativa, que contou com a participação, Wagner e Karine, é importante citar, Jean-Pierre está lembrando, que nós não contamos só com professores colaboradores, não, nós tivemos alunos da escola da EP Giselda, que colaborou também com seus professores, então pode ter certeza que foi uma grande rede colaborativa que desencadeou nessa formação e que hoje nós estamos fazendo esse encerramento com essa aula e que vai contar agora, contou com a Wagner e agora contar com a fala da Karine, bem-vinda, Karine. É com você a palavra. Obrigada, Cláudia, deixa a gente emocionada. Obrigada, muito obrigada. estar não só em Baturité e depois da fala da Wagner, a gente está em rede, a vontade de estar na redezinha mesmo aqui, cada um de nós na rede, essa metáfora da rede é ótima, porque ela acolhe, né? Mesmo a gente virtualmente, com esse sorriso, com essa vontade de ajudar, com essa vontade de simplesmente se aproximar e apoiar cada um dos professores e valorizar a história de cada um. Eu vou começar contando uma história, gente, e ao passo que eu vou contando a história, eu vou lembrando um pouco a minha trajetória, mas aproveitar também e relembrar a fala do Jean-Pierre e a sua, Cláudia, e por último, agora, da Wagner, que reforçam essa compreensão desse aprender, né? O que é esse aprender em rede? Como a Wagner diz, como pesquisadora sociológica da área, ela só me lembra Boa Aventura. Quando eu olhei para a Wagner a primeira vez, eu só me lembrava Boa Aventura, viu? E me lembrava muito das nossas leituras, viu, Cláudia? Das metodologias pós-abissais lá na Secretaria de Educação. E que a gente vem aí querendo romper com esse modelo, muitas vezes impositivo, transmissivo, e o que vocês estão fazendo na Crede, que o Jean-Pierre falou muito bem, é esse processo de cooperação, sabe? É dar vazão a todos, todos constroem juntos, todos criam juntos. Cada um vai somando essa parte. E lá no SED a gente percebe, a gente percebe que agora o nosso jeito de somar é diferente, se vocês verem essa imagem, agora a gente soma assim, nas telinhas pequenininhas, a gente aí online colocando a marca, colocando o sorriso, colocando a música para se aproximar. Mas é importante a gente relembrar os nossos clássicos, e aí eu trago Paulo Freire, trago Anísio Teixeira, e para nesse momento a gente repensar o nosso trabalho pedagógico, também trazendo esses clássicos, que já diziam assim, para que eu estou trabalhando desse jeito? O que é que eu quero? Qual é o meu propósito? Será que eu estou... Vocês agora trabalhando, todos nós, envolvidos nessa equidade, nesse trabalho de acompanhar cada escola, cada comunidade, se esse material está chegando, se de alguma forma os alunos estão dando algum feedback, estão se sentindo incluídos nesse processo de formação? Então, a gente já percebe esse grande desafio. Mas aí eu coloco, trazendo os clássicos e trazendo essa reflexão, eu coloco também vocês, aí eu pedi essa frase hoje para o Hildenberg, hoje vocês estavam também como pesquisadores e como educadores, construindo juntos o documento, as notas técnicas que vão apoiar esse trabalho de retomada, como vocês ecoam nessa construção e todos nós nos trabalhos e cada uma das regionais, em cada uma das escolas, que está fazendo-se chegar da forma, das inúmeras possibilidades de acessibilidade, de inclusão. Então, eu coloco assim, que agora, como a gente está usando esses recursos síncronos, a gente precisa repensar a nossa forma de aprender, porque aqui, a gente não está mais na nosso modelo de sala de quatro paredes, a gente está em outra cultura, em outro ciberespaço, a gente tem outras simbologias, que outras simbologias nós usamos? Que outro processo é esse? Eu estou aqui, eu tenho que estar com atenção plena técnica, vocês fizeram um momento técnico formativo, a gente está no final desse processo técnico, é fundamental esses professores compreenderem como usar o MIT, como desligar o microfone, mas, além disso, ele precisa também repensar essa tecnologia para além do oba-oba, ver os dois lados dessa tecnologia. e aí eu trago a Shimamanda que ela diz o seguinte, para a gente ver os dois lados, né, e a gente desce mais uma camada nessa formação tecnológica de todos os nossos professores, viu professores, esse bispo roxo da professora, da Shimamanda, uma nigeriana, que nos convida a ver os dois lados da história, por isso que é importante, agora a gente está no desafio de construir outros passos formativos para vocês, para a gente perceber que a gente já via lá nos clássicos com o Paulo Freire, né, que a gente, por que mesmo essa história, por que, para que essa tecnologia, até que ponto, ela está a serviço de quem, então sempre levantem esses lados e essas reflexões, né, esses dois lados da história, porque se a gente ver só um lado da história, a gente acha que está tudo o mundo cor-de-rosa e não é bem assim, né, a gente sabe como cada um dos professores está se desdrobrando, como a Wagner sempre coloca nas nossas reuniões, nas suas tarefas pessoais, né, nas suas tarefas pessoais, ao griblar suas competências pessoais, socioemocionais, nem sempre a gente está bem, né, para também aprender essas novas competências, desse novo ambiente virtual. Então, a gente sabe a sobrecarga desses dois lados e compreende esse cenário e esse material aí, eu peguei do material que é a Edméa Santos, que é uma pesquisadora de cibercultura, que também divulga muito esses processos, a Edméa coloca e o Pimentel, um grupo, e o Felipe também trabalham nessa linha, tem na rede dela, lá da revista, esses infográficos, agora a gente adora ler textos e infográficos, que ajuda, né, agora a moda aos cards, mas é muito interessante porque ao olhar essa imagem, a gente visualiza uma sequência didática, passos que o professor, que está diante desse mundo digital, precisa se desafiar. Quais são, mesmo diante desse contraponto, né, da situação pessoal, também das competências socioemocionais, tem alguns passos que o Pimentel, nessa imagem, ele é muito feliz e coloca a importância nesse cenário de cibercultura, a gente reconhecer, se eu aprendo em rede, eu preciso compreender que o conhecimento, ele não está isolado nas nossas cabeças, não é aquela ideia da transmissão, de que o professor transmite apenas, né, foi o que vocês fizeram na formação em Baturité, é uma rede e o que a gente fez com Conexion Seduc, é rede, é troca, é os professores que trazem, é obra aberta, os coloquios, o conhecimento é uma obra aberta e a base disso é o Simis, que trabalha a teoria do conectivismo, tá? Eu vou deixar algumas referências para vocês no final, de alguns autores, mas o interessante é vocês verem esses passos, né, para não me alongar muito, ele coloca a importância de ver esse conhecimento como obra aberta para aprender em rede, a curadoria, vocês não têm noção da quantidade de abas abertas que nós temos nos nossos computadores, né? Essa geração também fica zapeando, o Nelson Preta também é outro pesquisador que coloca muito isso, a gente está todo o tempo cheio de informações, a gente precisa dessa curadoria das informações e compreender essas novas ambiências computacionais, seja no Avacet, seja no Google Docs, mas tudo isso na perspectiva pedagógica de quê? Pedagógica colaborativa, o passo 4, né? De interatividade, por isso que eu não posso me alongar muito na fala, porque é importante vocês perguntarem, a gente comentar de acordo com a realidade, né? Trazer essas atividades autorais, e aí, a partir dessas atividades autorais, dessa mediação e dessa docência ativa, eu trago um pouco a minha história, né? Que trabalhei esse, e vou contar um pouco, você deve estar curiosos, e quando eu mandei o nome para o Hidelberg, ele perguntou assim, Carinha, é mesmo? É mesmo co-empreendedor? O que é isso? Quando eu trabalhei com isso, lá na Universidade do Ninho, com o professor Sobento, a gente estava exatamente, a universidade já tinha um grupo de pesquisa consolidado de tecnologia educativa, com vários eventos, e vários educadores estão sendo convidados, a própria Cláudia agora, tem novos educadores indo com portas abertas para lá, e eu fui uma felizarda, porque eu, como chefe de família, tive apoio para isso, se eu não tivesse apoio, eu não teria conseguido ir, né? e tive a oportunidade de reconhecer essas pedagogias, não como extrativismo, que você vai lá simplesmente buscar conhecimento do processo bem colonizador, né? De Portugal, não, a gente vai construir junto, a gente trouxe uma abordagem metodológica e uma sequência didática, que sempre foi nessa perspectiva de construir junto, essa equipe, essa abertura, e aí me deu abertura também para trabalhar com outros grupos de pesquisa, que com a Open, com a Alexandre Ocada, que trabalhava esse conceito das competências, do corpo, tá? De trabalhar projetos, de trabalhar com dilemas, soluções de problemas, e esse corpo, esse trabalhar, essa avaliação colaborativa, sistêmica, essa multirreferencialidade, me ajudou muito a desvendar um pouco e desconstruir o conceito do empreender, né? E tomar, que muitas vezes é tomar de assalto por uma visão empresarial, e que aí eu trago esse terceiro, me viu, como o Jean-Pierre colocou, para o cooperar, a gente trabalhou isso lá com os meninos dos clubes já, esse conceito com eles, esse colaborar e esse cooperar, esse princípio de solidariedade e cooperação. Todo trabalho, quando a gente propõe um projeto, professor, lembram da pedagogia de projetos? A gente pensa em criar junto, tá? Então, a base teórica do co-empreender, esse co, por isso que a gente chama de professor que co-empreende, e aí eu vou já dizer como é que a gente pode propor isso, tem uma sequência didática para isso, tá? mas cada um de vocês repensa, a gente repensou essa sequência didática a partir do grupo também, que já trabalhava com isso em 2013, do grupo Colarne, e eu repensei com essa sequência didática, isso é recurso educacional aberto. O pessoal do Rio Grande do Sul, a gente tem um livro publicado com a professora Gladys e com o professor Bento, que a gente fez um trabalho também contando um pouco essa história para os professores lá do Rio Grande do Sul e eles repensaram a sequência didática, né? Que é simplesmente o quê? Trabalhar com projetos, mas da vazão a liga é trabalhar em rede, trabalhar junto, trabalhar esse terceira camada do letramento digital, não só simplesmente o utilizar, mas para que utilizar nessa base freiriana, tá? Nesse processo de comunicação, de pensamento crítico, colaborativo, então, tudo isso é tudo, então, assim, tudo a gente repensa e vai replamejando os objetivos, junto com os alunos, junto com os professores aqui também no Ceará e que me aproximou até do meu esposo na época que estava aqui em Fortaleza, que foi exatamente online, um brinco isso, porque é engraçado a gente contar um pouco essa história, porque isso aproxima também, a gente trabalhou junto no ambiente virtual, tá? Bem, isso é só para contar a história e reconhecer um desenho de que a gente está com o princípio sempre, compreendendo os cenários, quando se trabalha com projetos, a gente tem que compreender as contradições, compreendendo os cenários, os cenários de sem tecnologia e os cenários de alunos com tecnologia. E quando eu compreendo esses cenários de alunos que estão com tecnologia, eu compreendo esse menino que não fica só apertando o botão e respondendo o questionário, ele que cria, ele que vai lá e cria uma página para ajudar a comunidade a vender o mel de abelha, o trabalho cooperativo do pessoal do café em Baturité, em Naratuba, entendeu? Então, foram projetos que vão nascendo da necessidade da comunidade dos alunos. Então, eu percebo já isso inerente, essa geração que trabalha nessa linha de projetos, mesmo apesar da nossa grande, é importante a gente voltar nas nossas contradições, a gente compreender esses momentos delicados, por isso que nos falha a voz, a gente fica até emocionado e sabe como cada um de vocês está apoiando o trabalho de alunos que não conseguem atuar com a tecnologia e que sabemos, mesmo diante de todos os esforços, o como vai ser preciso apoiar e a gente lembra do Novo também, para que a gente não vai cruzar os braços, numa conferência que o Novo deu, a gente compreende o cenário cibercultural que a gente está vivendo, a gente não vai cruzar os braços, como o Ceará está aí sendo divulgado no mundo inteiro para esse processo de delivery de atividades, de apoio a essa multireferencialidade de atividades que são feitas para que cheguem esses meninos e eles são também co-empreendedores, porque dentro das realidades deles, eles estão cooperando, construindo, trabalhando junto com suas famílias para aprender e eles não deixam de sonhar, porque o sonho é possível, e nós que fazemos a educação e eu acho que eu vejo que cada um de nós quando a gente encontra essas contradições e essa realidade quando a gente pensa trabalho com projetos, a gente tem que estar ciente com o pé muito no chão e com as asinhas atrás das costas, a metáfora é essa, para realmente reconhecer esse educador que possibilita esse trabalho coletivo com o aluno diante da realidade dele, do jeito que ele puder. Então, essa sequência didática que a gente faz junto com os professores, tem um texto que vai contar um pouco cada um desses passos, mas ele é uma sequência aberta que mobiliza esse sonhar, conceber, desenvolver e implementar projetos com as tecnologias. e ele auxilia esse professor como vocês agora, vocês já conhecem novas tecnologias, sabem como compartilhar, sabem como interagir, quando não chega o aluno, manda mensagem para o WhatsApp, faz grupo de trabalho no próprio WhatsApp, a realidade do projeto implementado é importante isso, é importante a realidade vir do próprio estudante, ele é que é o centro, é o estudante que está nesse centro, como a Wagner está lembrando. E aí isso muda a lógica, por isso que a gente chama de metodologias pós-abissais também, e de uma abordagem que o professor não está no centro, quem está no centro é o jovem, ele que faz a ação criativa de acordo com a realidade dele. Paulo Freire já nos fazia isso, só que a gente traz, como cada um de nós educadores, traz para o nosso movimento cibercultural. Então, a gente construiu esse nome juntos, essa nomenclatura foi feita junto com os educadores que trabalharam comigo na época, esse trabalho começou, começou, podemos dizer que começou, ele começou bem antes, mas vamos dar uma data, 2014, e isso se consolida com a publicação da tese, e que nos coloca diante de vários trabalhos e de vários desafios professores, para, além de ser aquele professor, aí eu não estou colocando esse professor co-empreendedor como aquele que é o super professor, não, que reconhece essas contradições, viu, professor? Desde aquele movimento, das competências pessoais, socioemocionais, mas que reconhece o letramento, não só no nível funcional, tá? Mas que produz, junto com os alunos, tecnologias reflexivas, num pensamento crítico sobre elas, tá? Tem vários grupos de pesquisa que trabalham sobre isso, não só sou eu que trabalho, um deles é esse autor, o Selber, né, que dá esse arcabouço, né, esses princípios para se trabalhar essa sequência de projetos. Para finalizar, eu deixo com vocês essa frase do Paulo Freire, e que é só isso que nos implica e que nos faz querer manter esse diálogo, e convido vocês a ressignificarem, né, a recriarem seus projetos e criarem novas sequências didáticas, a partir daí, como fiz, trabalhando sempre juntos, porque não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperança, sem trabalho de criação, sem o desenvolvimento de possibilidades, as possibilidades sempre são daqueles que estão ali visualizando a concretização. Eu espero contribuir com vocês, vou deixar depois alguns links e algumas referências, muito obrigada. A gente é que agradece a professora Karine, quantas contribuições valorosas, né, depois de uma formação onde os nossos educadores tiveram a oportunidade de vivenciar e compreender melhor o uso das ferramentas, agora a gente vem com essa reflexão pedagógica sobre a importância da utilização delas, né, e aí a Karine traz alguns autores, resgata o nosso patrono da educação, Paulo Freire, Anísio Teixeira, porque eles falam da inclusão e a gente não pode esquecer disso, a educação, ela precisa ser inclusiva, sim, e ela traz também, através do livro, né, Hibisco Roxo, a Chimamanda, quando nos convida a promover essas reflexões de olhar para os dois lados, claro que precisamos, sim, olhar para os dois lados, não é um paraíso, nós estamos enfrentando, sim, muitos desafios, mas nós estamos, sim, superando muitos deles e buscamos alternativas para superar essas adversidades, né, as condições objetivas para desenvolver o nosso trabalho pedagógico, elas precisam acontecer, e aí a gente vai criando redes e superando as adversidades e buscando, muito importante, essa fala final dela, quando fala do professor co-empreendedor, né, que ele tem que criar, mas ele tem que ter o aluno como centro da ação dele, e esse aluno, ele também tem que criar, né, ele não é passivo, ele não é passivo, ele é criativo, é essa relação que a gente precisa estabelecer e aprofundar cada vez mais, porque a gente já sabe que temos muitas experiências legais nessa, nesse momento de atividades remotas. E aí, é claro, a gente quer trazer algumas cenas aqui de alguns professores que já estão na rede, nós estamos com 140, né, internautas aí participando desse diálogo, e aí a Angelice Ellen de Azevedo, ela diz, muito bom, já fiz alguns cursos do Avacete, parabenizando as ações do Sede, e sempre são de boa qualidade, muitos bons mesmo. E aí também, a Francisca Rodrigues, né, ela fala do Avacete, ressalta a importância do Avacete e desse processo de formação na vida do, na vida do professor, né, Avacete Crede 8 é uma parceria em tempos de pandemia para fortalecer o ensino-aprendizagem. Obrigada aos organizadores. A gente é que agradece a participação de vocês, Francisca. E aí também, nós temos aqui o professor Flávio Freitas, né, que também faz o seu registro, saudando a todos e querendo registrar o reconhecimento dele e da turma dele, a toda a equipe da Crede e aos parceiros que abraçaram a ideia para que esse momento pudesse acontecer. E aí a Karine falou de sonho, e aí a gente coloca que esse momento, essa formação em meio a tantos desafios, quando nós nos deparamos com essa possibilidade de empreender com essa formação de forma colaborativa, a gente achou até que no primeiro momento que era algo muito difícil, talvez um sonho impossível para nós, né, Crede, vamos deixar o SED pensar nisso, né, mas não, mas o grupo acreditou nessa possibilidade, né, e o sonho é a possibilidade, o grupo acreditou nessa possibilidade e com esse exemplo fabuloso de construção através de uma rede colaborativa, nós conseguimos realizar, né, então, essa rede colaborativa proporcionou a realização desse sonho que nós temos certeza, nós vamos ver alguns depoimentos que no primeiro momento da pandemia e nesse primeiro momento do isolamento social e das atividades remotas, essa formação, ela foi salutar, ela já trouxe várias contribuições e é claro, ela não vai, as contribuições, nós vamos buscar mais contribuições, aprimorar o nosso saber, refletir sobre os nossos fazeres para que a nossa ação seja mais consequente e essa inclusão realmente aconteça. Então, a gente agradece demais, né, a participação, carinho, participação da Vagna, se surgir mais alguma, alguma pergunta, algum questionamento no chat, nós faremos, nós traremos aqui para vocês, que já apareceu, vamos trazer aqui o Auricélio Dias, né, que ele também disse que gostaria também de prestar o reconhecimento à Crede 8 pela iniciativa e agradecer o professor dele, o professor Israel Douglas, que é da EP Moza, né, bem como os demais professores colaboradores, aos cursistas, aos técnicos da SEDEA, porque não foram só professores, os técnicos também se interessaram, porque todos nós estamos trabalhando com a tecnologia, né, com essas ferramentas digitais, então, parabéns a todos os cursistas. e agora, né, a gente vai entrar no nosso momento celebrativo, né, agradecer faz parte do processo e quando a gente pensa em celebrar é porque a gente é grata à vida por nos ter dado essa oportunidade, então, nós precisamos cada vez mais celebrar toda conquista, né, porque toda conquista é fruto de muito esforço e aí a gente vai convidar o professor Hildegard, conhecido como Hilder, carinhosamente e a professora Merivan, que foram os dois técnicos da Crede que muito colaboraram com esse processo, além do nosso amigo Wagner, que está sempre fortalecendo essa ação, né, é o nosso grande apoio, na verdade, é um grande anjo da guarda. Então, a gente vai passar nesse momento a fala para eles, Karim e Wagner permanecem nesse momento celebrativo, sim, tá, e a gente passa a bola para frente, gratidão por esse momento e continuemos com a nossa trajetória, um abraço. Obrigada. Obrigada, Cláudia. E ao final, vocês fazem uma fala final, tá bom? Tá. Excelente. Hilder, Meire. Bom, vai ser na sequência dos nomes aí, Hilder, Meire, ou Meire e Hilder. Vamos começar, então. Bem, a gente pensou nesse momento de certificação e um grande desafio é como fazer uma certificação online, né? A gente quer começar com um momento de gratidão, como a Cláudia fala, eu acho que é um princípio muito importante para nós, né, essa questão da gratidão. E eu queria projetar aqui a tela, tá certo? de algumas pessoas que iam ajudar, que são os tutores, ok? Então, vamos começar aqui com a tutora, né, a Ana Leia Farias Paiva, ok? Agradecer o Aglaí, o Julião e o Davi Pinheiro. Essas fotos foram do WhatsApp, viu? Alguns eu tive que pedir, outros eu coloquei do WhatsApp. Aqui, o Erivaldo Freitas e o Israel Douglas, muito obrigado. Josevani Coelho e o Olegário Neto, obrigado. Otávio Júnior e Rafael Silveira, obrigado, pessoal. Hildo Reis e Christian Moraes. Eu queria agradecer em especial ao Hildo, que foi um cara que tomou a frente nos projetos pedagógicos, né, na primeira emenda, etc., ajudou bastante. E a gente tem alguns depoimentos de dois cursistas, tá certo? É da professora Kelly, que é coordenadora. As aulas estão nos ajudando a incrementar o uso do Google Sala de Aula e NIT, permitindo que saibamos aproveitar todo o potencial dessa ferramenta. E vamos agora um depoimento em áudio da professora Marciara. Me permite aqui que eu vou alterar aqui o som. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vão estar ouvindo a mensagem. eu vim a pedido do professor Josibânio que me pediu um depoimento de um dos professores que participaram da formação. O curso foi ministrado pelo professor juntamente com a turma de suporte, que são os alunos que foram os alunos da EP de Palmácia. Isso. E nos ajudaram e contribuíram para a nossa formação. sou professora da escola Franklin Tavra há um ano e meio. Eu sou de Aratuba, mas estou trabalhando em Itapiúna e entre vários desafios nesse novo cenário que estamos na educação, que é as atividades remotas, o curso possibilitou o conhecimento de ferramentas que nós vínhamos utilizar, mas que nós não sabíamos todas as ferramentas, né, ou todas as bases que nós tínhamos ou poderíamos ter dentro dela. Então, por meio do professor Josifânio, em aulas após o expediente, vamos dizer assim, às cinco e meia, nós, da escola, nosso grupo de professores, nossos colegas, meus colegas, eles, a gente pôde, né, ter um ambiente muito proveitoso, além de descontraído, que possibilitou muita aprendizagem, né, então, com certeza, né, a gente fica com aquela ideia de que sempre podemos aprender mais, temos que ser humildes na nossa formação e sempre, pois temos sempre a aprender, aprender até com os nossos alunos, né, que não são nossos, mas por serem alunos, a gente acaba abraçando, que deram suporte imenso, quando tínhamos problemas com o acesso dos alunos ao ambiente do Classroom, eles sempre estavam dispostos a estar ajudando, e nos ajudando bastante, né, então, aluno para aluno, jovem para jovem, falando na mesma linguagem, nos ajudou bastante, e o curso também nos abriu mente, portas, para a gente poder aprender mais, né, como eu sempre falo, e eu gosto sempre de pegar frases dos nossos cientistas, já que sou professora de química, né, gosto também da parte de tecnologia, né, a gente sempre pode aprender bastante, então, finalizo o depoimento, não sei se foi válido, com uma frase, né, de Isaac Newton, que diz que o que sabemos é uma gota, e o que ignoramos é um oceano, então, que nós tenhamos sempre a curiosidade, né, sempre estarmos dispostos a aprender. Obrigada, e até mais, até breve. que lindo. Muito bom, viu? Ok, então, então vamos para a próxima etapa, que é a certificação propriamente dita, tá certo? A gente convidou um tutor, que foi o Otávio Júlio, para representar os 11, tá certo? e nós convidamos uma cursista, a Silvia Lorena, da Escola Unipinto, e eles vão projetar a tela e vão receber o certificado através do SED, do Site SIC. Então, convido aí o Otávio e em sequência a Lorena para fazer o recebimento online. Ok. Ok. Apareceu aí, Ilder? Sim, sim, projetou. Show. Boa noite, pessoal, meu nome é Otávio, eu fui tutor, desse curso maravilhoso, e eu fiquei responsável pelas Escolas Maria Amélia, de Palmácia, e Francisca Pinto, de Ocara. E aqui, é um ambiente virtual, onde a gente vai acessar para ter a nossa certificação. Todo cursista, ele tem que fazer o cadastro, no site aqui do SED, para ter acesso à certificação. Eu já tenho outra página aqui, onde eu já estou logado, com o meu usuário, e aqui é a parte principal do site. Para ter a certificação, vocês viram aqui nos meus cursos. E aqui, nós temos o nosso curso, do Google Sala de Aula, na nossa formação. Ok. Vocês podem perceber aqui, que já temos o certificado. Então, é só clicar em Download. Ele vai baixar, e assim, nós teremos o nosso certificado. O curso foi maravilhoso, né? Muitos professores melhoraram o atendimento para os alunos, com provas online, o atendimento em si. E só tenho a agradecer a SED e a Crede 8, né? Por esse momento. Ok? Na verdade, quem está, assim, de parabéns, é a Crede 8, com o conjunto de colaboradores, por inovar esse momento, por possibilitar a criatividade do momento, muito interessante. Imaginar uma certificação online, muito interessante. Parabéns, parabéns aos organizadores, à Crede, aos professores, aos estudantes que colaboraram, e aos cursistas. Professora Lorena, obrigado, pessoal, Otávio, parabéns. Valeu. Boa noite a todos, né? Eu sou professora Lorena, sou regente da sala de multimeus da Escola Umi Pinto, e durante o curso foi também bem proveitoso, pois, apesar de eu não estar em sala de aula, mas eu senti uma carência justamente na plataforma do Google, na sala de aula, e não poder ajudar os meus colegas. Então, o curso, ele me proporcionou justamente isso, de saber realmente usar as plataformas, tanto do, também do Google Fortunatários, como também o do Google Meet, e poder ajudar os meus colegas, e eu venho ajudando bastante, né? e vou fazer a apresentação agora do que do... Como o professor, né, Otávio falou, eu já estou logada aqui no SICSED, aí eu venho aqui em meus cursos, está aqui ele aqui no final, Google Sala de Aulas, e venho aqui em download, eu já fiz o download, quer dizer, eu vou fazer o download agora, o download está sendo concluído, está aqui o meu certificado. Ô, Lorena, só pedir para... Meire, desliga o microfone, Meire. Está tendo um áudio externo na reunião. Pronto. Lorena, lê o teu certificado aí. Está lê? Ok. Certificamos que em parceria com a coordenadoria de formação docente, educação à distância, educação à distância, com sede, sede, e cumprindo todos os requisitos estabelecidos, realizado no período de 22 de maio a 12 de junho de 2020, com carga horária de 15 horas aula. E aqui tem o conteúdo programático, né, características gerais do G Suite, Google Sala de Aula, Google Formulários, e o Google Meet. Show de bola. Parabéns. Faltou só os aplausos aí, viu, online. E assim, gente, só para concluir, eu estou coordenando um grupo de leitura, né, um clube do livro, da escola, e a gente está online, e a gente está lendo Poliana. E ela faz o jogo do contente, né? E eu sempre, meu Deus, foi uma ótima escolha para essa nossa época, né, para essa época de pandemia, ler o livro Poliana. Então, espero que os alunos e os meus colegas que estão lendo comigo, também estejam fazendo o jogo do contente da Poliana, né? Então, ah, que triste que estamos em casa, que não podemos estar em contato com os alunos, em contato com os colegas. Mas que feliz da gente poder estar tendo oportunidades de outros conhecimentos, né, de outras ferramentas para aumentar ainda mais o ensino aprendizado dos nossos alunos. é isso. Que lindo! Meire? Meire? Ainda vai falar alguma coisa aí, Uber? Meire, eu vou só encerrar e você... Eu saio e você assume. Bom, a gente... Deixa as mulheres, né, Otávio? A gente está intrometido aqui. Vamos dar mais aqui. Só fazer a última projeção, a projeção formada de agradecimento, certo? E a gente vai projetar aqui as escolas, que são colaboradoras, tá certo? Das EPs. nada disso seria possível sem ter uma superintendente disponível. Queria agradecer a Merivan, tá certo? Por ajudar e articular bastante também. a Adolfo Ferreira, com o diretor, o professor Luciano, a Clemente Olinda, com o nosso diretor Wagner, o doutor Salomão, Keila, nossa professora Keila, Maria Amélia Perdigão, a Maria Marlene, e a Maria Giselda, o professor Ramilson, né? Obrigado a esse grupo, que ajudou bastante, tá? E também registrar, nós tivemos depoimento de coordenadores que estão fora de sala, de aula, que não teriam acesso ao Google Sala de Aula, teremos a Lorena, que está no último mês, que está fora de sala de aula, mas que é uma professora efetiva do Estado, então elas tiveram acesso e acompanharam juntos também esse desenvolvimento, essa nova tecnologia, essa ferramenta que vem para ajudar, né? Então, de certa maneira, criou uma equidade junto aos professores, porque o Google Sala de Aula é exclusivo para quem está em sala, né? E assim permitir divulgar esse conhecimento abrangente. Então, agradeço a vocês, agradeço pela noite, parabéns professores, tutores, e, se Deus quiser, no próximo curso a gente está junto. Um abraço. Gratidão, Hilder. Obrigada. Boa noite, gente, é um prazer estar aqui novamente, né? Dizer da alegria que foi para mim contribuir de alguma forma para esse período de formação, mas nesse momento a gente tira o chapéu mesmo, são para os tutores, para os professores, para as pessoas que depois de turno de trabalho estavam, como a professora Marciara falou, né? Não foi um curso simplesmente, foi um encontro, foi um encontro de pessoas que queriam melhorar a sua prática. E, num primeiro momento, eu achei que esse curso seria mais para o povo, assim, dessa geração maravilhosa que ainda conseguiu usar a fichinha do telefone, né? Que eu acho que os mais jovens não sabem nem o que é isso. Mas, assim, todo mundo está nesse período realmente buscando conhecimento, uso da tecnologia, serviço da educação, ela precisou, né, desse investimento. Eu parabenizo, né, a professora Cláudia, o professor Jean-Pierre, por terem pensado, né, nessa ideia, e toda a equipe, e quando eu falo equipe, eu falo de rede mesmo, todos os professores, todos os diretores da Crede 8 acreditaram na proposta, e eu só posso dizer que eu estou muito alegre, muito grata, né, por ter participado também desse momento. exemplo, é muito bom quando você vê profissionais, educadores, que, como usando um pouco a fala do professor Diego Feitosa, né, que nós não estamos simplesmente incomodados, nós estamos inquietados, né, e essa inquietação, né, faz com que nós procuremos realmente nos preparar, nos fortalecer na nossa prática, com foco na ponta, que é o nosso aluno, que é o produto que a gente precisa oferecer para eles, é de olho na aprendizagem desses meninos que a gente está sempre se reinventando, que é a palavra da vez, né, se reinventando, eu não gosto muito da palavra reciclagem, né, não existe mais isso, na verdade, nós estamos nos formando, nós vamos ser profissionais melhores depois desse período, porque essa inquietação faz com que nos preparemos melhor, né, então, usando aí a fala da Lorena, realmente fazer o jogo do contente, tem que valorizar o que que tem de bom nisso tudo, né, são muitos desafios, são muitos, problemas são, mas quanta coisa boa, né, usando a palavra da professora Wagner, da criatividade, cada um, tem coisa que a gente, puxa vida, eu não sabia que era capaz de fazer isso, né, nesse momento, você se reconhece nessa capacidade, nessa competência, nas habilidades que estavam guardadas em você, então, gente, o que eu tenho que dizer é isso, obrigada, é uma alegria, foi uma satisfação enorme, né, de fazer parte desse momento ímpar, né, e talvez, também não seja o último, né, vamos fazer outros momentos de formação, já estamos pensando já em alguma coisa, né, Cláudia? Isso, e parabéns a todos os professores, viu, sinto aí aplaudir, estão recebendo certificado, né, mais um para a coleção, professor, gosto demais, certificado de formação, é show, obrigada. Obrigada, Merivan, então, é essa alegria que está contagiando todo mundo, né, porque é uma conquista e é um trabalho colaborativo e isso dá muita energia, é toda uma energia que está girando aqui virtualmente, eu sinto muito essa energia, né, e aí, o nosso tempo está acabando, a gente quer agradecer a todos que reservaram essa uma hora e meia para estar conosco, e aí, a gente vai, a palavra final das nossas convidadas, né, Wagner, Karine, Karine, Wagner, agradecer demais a colaboração da Lorena e do Otávio, fantástico a fala de vocês, muito bom sentir o resultado desse trabalho, né, que ele afetou a vida de vocês, e a gente está aqui para trabalhar os afetos, sim, e foi, afetou a vida, o fazer pedagógico, a relação com os colegas professores. E o Daimeir e Ivan foram os dois grandes colaboradores desse processo, os nossos tutores voluntários, depois do expediente, a primeira aula inaugurada, eu estou lembrando aqui, ela aconteceu numa sexta-feira, às 18 horas, e nós tínhamos 274 pessoas online. Então, esse foi um marco. Jean-Pierre publicou a telinha, eram vários pontos vermelhos na telinha, 200 e poucos pontos vermelhos na telinha. Isso só é possível, 230, Claudine. 230. 230, pronto, 230 pontinhos vermelhos na tela. Isso só é possível porque existe colaboração e existe, acima de tudo, gente, o compromisso com a educação pública, de qualidade e para todos. Então, a gente agradece a fala para a Wagner, Karine, Lorena, que está tão entusiasmada, quer fazer mais alguma fala? Hilda? Vamos começar pelas visitantes, tá bom? Pelas convidadas? Karine, Wagner. Mais uma vez, a minha fala é de agradecimento e de reconhecer, eu já falei antes, da nossa capacidade de aprender ao longo da vida, né? Teve o depoimento da Marciara, a Lorena, também a Merivan, e foi muito nesse sentido. Mas a Marciara trouxe a perspectiva da humildade, do reconhecimento que nós precisamos ter que nós não sabemos. Nós não sabemos tudo e temos que ter a humildade de reconhecer aquilo que não sabemos para poder aprendermos. E a Lorena também trouxe aí a perspectiva de que bom, né? Que bom, tem um lado bom, que nós estamos construindo essas redes, redes de aprendizagem e de colaboração. Esse momento aqui que nós estamos presenciando, ele é a revelação, ele é a demonstração de aprendizagem em rede e de colaboração. Quando poderíamos imaginar uma entrega de certificado num ambiente virtual e em tempo real, né? Usando o ambiente virtual lá do SED, né? O SIC para a emissão do certificado. Então, eu agradeço a oportunidade do aprendizado de hoje, a oportunidade de compartilhar aqui este momento de criatividade, de aprendizagem em rede e colaboração. Muito obrigada. Karin, olá. Bem, só porque o Aslo, meu cachorrinho, ele está fazendo barulho. Mas eu quero muito agradecer. e sabe que a moça eu vou pedir para passar a palavra para outra pessoa, não sei se vocês estão escutando o ruído dele, estão? Estão, né? Eu vou pedir para passar para outra pessoa porque ele está ali inquieto, eu vou pedir para alguém. Eu posso falar. Pronto, Lorena, aí depois eu falo, tá bom? Bom, na verdade a minha fala agradecendo mais uma vez a oportunidade, realmente bom. Mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu amo livros, sou realmente ficcionada por leitura, leio muito. E desde quando a Merivane era diretora da UMI Pinto, quando ela me colocou lá na Multimeios e estou ainda lá e amo realmente aquele espaço. Eu amo também a sala de aula, mas também quem me conhece sabe que eu amo meus livros. Então é praticamente um convite para quem também quiser participar do clube que eu coordeno, já que a gente está online e agora esse momento aproxima, as redes sociais aproximam, já que a gente não pode estar juntos. Então eu queria convidar outros alunos de outras escolas, da Crede 8 e tudo, quem quiser participar, é só ir no Instagram da escola, que eu que coordeno também, então deixa lá um recado no privado, que aí eu vou, mando o link do nosso grupo e a gente vai trocar essas leituras. Estamos lendo o Poliana, terminamos agora no dia 30 de junho e provavelmente que eu quero continuar, a gente, a gente vai e escolhe uma próxima leitura e assim por diante. Então eu não perco a oportunidade para chamar o pessoal para ler, então é só isso. E agradecer também a todos, o Wilde, que fez esse meu convite hoje, então eu adorei esse momento, realmente. Obrigada. Adorei, eu também conheci a Cláudia por meio de um grupo de leitura, viu? De um grupo de leitura e queria sugerir, Lorena, o Hibisco Roxo, quem sabe agora, para continuar, tá? E me convide, porque eu adoro o clube de leitura também. E gente, a emoção é grande, acho por isso que o meu cachorrinho estava impaciente ali, porque está em Pacuti, ó cara, é redenção, Baturité, é a terra dos meus ancestrais, é a terra do meu pai. Então eu agradeço a todos os ancestrais, a toda a história. Eu estive em Baturité faz tempo, porque esse mundo virtual que a gente faz muito, formação virtual, vai me dar uma saudade tão grande que a gente se emociona ao ver a força de vontade, porque a gente sabe como é difícil o trabalho e tem localidades que são difícil acesso e que não conseguem internet lá no Mulungu, lá em cima, dá essa erra, que não deve pegar para conseguir conversar com os professores, né? E que, enquanto já é difícil eles terem o carro da hora que traz para a escola, né? Imagina ter a internet. Então assim, e como cada um de vocês está se reinventando, está replanejando, aprendendo a replanejar, a reorganizar os objetivos de aprendizagem para não deixar esse aluno para dizer assim, eu te acolho, eu chego até você encontrando as outras, milhares formas, também com o tecnológico, né? Sem o tecnológico e com o tecnológico. Então é muita emoção a gente ver e dizer, olha, convido aí o desafio, viu, Wagner? Vou dar a palhinha, pedir permissão para dizer que a formação não acaba, tá? E que ela continua. Por isso que a ideia é de continuar formando e se formando, E a gente traz esse desafio, a gente vai ter formações, e eu vou deixar para a Wagner contar, ela volta e conta, porque a ideia é essa, é compreender esses estragos de formação, vocês tiveram um processo de utilização, né? mas agora descer mais uma camada, pensar projetos de intervenção, pensar essas leituras ciberculturais, pedagógicas, que outras pedagogias são essas, tá? Para repensar essas novas formas de trabalhar online, seja nessa sincronia ou assíncrona, que é com as outras ferramentas, que a gente também está junto, viu, Lorena? A Marciara, a Meire Van, o Ilde, que eu estava só trocando, eu estava junto com eles hoje numa reunião pedindo, compartilha comigo o material de vocês para a gente poder conhecer a formação, então a gente tem uma outra perspectiva de estar junto, né? E a gente aqui compartilha dessa energia, então vou passar a curiosidade aí para o desafio que continua, né, Wagner? Dá a palhinha, vai, gente. E para além da continuidade do desafio, que é um novo itinerário, que eu já falei um pouco, né, a construção de um novo itinerário formativo para os professores de competências digitais para a docência, né, o desenvolvimento de competências digitais para a docência. A Lorena deve ser aluna, cursista do itinerário formativo do Multimeios. e a Karine chamou a atenção que esse primeiro momento, essa primeira formação, ela foi mais para aprender a usar, para replanejar o uso desses artefatos tecnológicos. E os outros momentos, quando a Karine chama a atenção para ir uma camada, para ir além, para as interferências e, posteriormente, para a mobilização criativa e a construção de conteúdos, aí nós vamos chegar na reflexão da nossa prática, que é o que os itinerários formativos chamam e convidam o professor a olhar para a sua prática e construir uma reflexão, é o trabalho final desse itinerário formativo, é a construção, a sistematização da reflexão sobre a sua prática docente. eu não vou mais, assim, dar muito mais informações, mas nós vamos ter itinerários nesse sentido, nesse sentido da construção do desenvolvimento de competências digitais para a docência, que é o que vocês já fizeram agora e que vão dar continuidade. Muito obrigado. Então, a gente agradece. Não, que engraçado, ela tinha perguntado no chat, eu vi depois. Justamente, eu faço parte do formativo, da Multimeios, a gente também tem o grupo e também está sendo bem interessante, né? O curso teve que dar uma moldagem também devido a isso, porque tinha algumas coisas que tinham que ser presenciais na escola, então, como a gente não podia estar lá, então, a gente está utilizando projetos que a gente já teve e estão me mandando e, enfim, está dando certo. E o que eu estou gostando é porque antes eu sentia a falta de ter esse contato com outros professores que estão notados em Multimeios, que eu não tinha e eu sempre fui sempre brincar quando aparecia a supervisora lá na escola, a superintendente na escola, agora a gente está com a Eliane, né? E eu assim, bora, cadê? Cadê as coisas para Multimeios? Cadê as coisas para Multimeios? Eu estava sempre perturbando. Aí, tem até a massa, eu troco muita ideia com a Márcia, ela é uma pessoa também, assim, bem dinâmica, então, a gente está justamente encurtando aí esses laços para a gente dividir cada vez mais. Construindo uma rede, né? Construindo uma rede. Ótimas redes. Pois, gente, muitas redes estão sendo construídas, a gente é muito feliz por isso e eu queria só registrar a participação também do professor Bento Silva que está nos acompanhando pelo YouTube lá de Braga, Portugal e ele parabeniza pelo seminário e ficou muito interessado, achou que é uma grande novidade a certificação online, ele disse que nunca viu essa experiência. Eu também, fiquei emocionada, criadíssimo, parabéns. Então, professor Bento, obrigada por prestigiar esse momento, né? Ele, na verdade, o professor Bento nos inspirou. Quando ele foi para o Conexão Seduc, uma das falas do professor Bento é de que as competências virtuais e digitais, né? Elas não são nada, elas precisam ser desenvolvidas, né? E foi exatamente isso que a gente começou a fazer, não paramos por aqui, nós permaneceremos nessa perspectiva pedagógica de formação em rede e de forma colaborativa. Então, boa noite a todos, gratidão pela presença de todos e sigamos, mas sigamos juntas e ninguém solta a mão de ninguém. Beijos. Grata, Ilder. Grata, Wagner. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Obrigada. Parabéns, foi super criativo. Estou impressionada. Valeu. Tchau, Karine. Beijo, um abraço. Eu sempre briga.